Há 20 anos atrás, tudo aquilo que tu pudesses classificar como o que é que é um jornalista, pá, é uma pessoa isenta, é um blá blá blá, aquelas coisas todas que dizia no código de ética do jornalismo, provavelmente, que eu nunca ouvi, mas o jornalista era um influenciador. E o jornalista era das poucas pessoas que tinha a capacidade de influenciar. O que acontece é que hoje qualquer pessoa consegue influenciar. E talvez, hoje, não é que os jornalistas tenham baixado patamares, outras pessoas é que os subiram. E hoje, quer seja um jornalista ou um influenciador, têm os dois a mesma capacidade de influenciar. Só que o jornalista continua preso a uma ética, a um código de identidade lógica, etc. Um influenciador, não. Um influenciador pode dizer as barbaridades que quiser. E eu acho é que talvez os jornalistas também não estavam preparados para isso, para ter outros opinion makers e outros influenciadores na área, ok? Porque imagina, por exemplo, um caso, os programas de futebol da televisão. Antigamente, há 20 anos atrás, só iam aos programas de televisão, há pessoas ligadas ao futebol. Hoje, qualquer figura polémica vai para um programa de televisão falar de futebol e nunca dê um pontapé na bola. Porquê? Porque tem capacidade de influenciar as pessoas. E acho é que talvez o jornalismo não tivesse preparado para perder esse cargo. E hoje, quando tenta continuar a fazer as coisas da mesma forma e via às vezes certa uma competição desleal, ok? Por essa quantidade de fake news e por eles terem um código de identidade lógico, eles sentem-se um bocado ameaçados. E eu acho que talvez, isto só para um want versus um jornalista, eu acho que talvez é que eles não estivessem preparados para isto, enquanto que um want hoje tem a mesma capacidade de influenciar com um jornalista, ou talvez mais. Pronto, e portanto, eu acho que... Isto era só para não esquecer esta parte. Não estamos a falar do want em concreto, estamos a falar... Sim, sim, do fenómeno. Do fenómeno da micro, macro, nano, influência. Eu acho que os partidos políticos perceberam isso. E quando tens o António Costa a participar no programa da Cristina, tens a resposta. Portanto, claramente eles sabem que hoje, para comunicarem, têm que estar em outro tipo de canais e têm que ter uma exposição que não tinham há 10 anos atrás. Portanto, eu acho que claramente a política, assim como outras áreas, a religião é igual. A igreja é igual. Pá, hoje, eu sou católico praticante. Ok? Portanto, além de acreditar, eu pratico. Ok? Mas era quase um anjo, imagina como a igreja dizer que os padres não podiam ter Facebook. Estava a cortar as pernas num canal de comunicação. Onde é que estão as novas... Estão no Facebook. Portanto, a igreja aí para as redes sociais, a igreja à política. E quando tens um António Costa a ir para o programa da Cristina, claramente ele percebe que é lá que está a audiência dele. Algum dia imaginámos que o Presidente da República, o Marcelo, iria ligar ou iria fazer entrevistas para programas da manhã. Estamos a brincar. Claramente, há esta inteligência, porque há grandes motores a trabalhar atrás de partidos. Há muitas pessoas que estão orientadas para este tipo de coisas. Portanto, eu acho que claramente eles sabem perfeitamente isso. Portanto, agora, se fazem da forma certa ou não, pá, aí já podemos. Agora, eu acho que todos eles são orientados para que o digital, para que os meios de comunicação tiveram que ser mudados, que o António Costa não vai conceder uma entrevista ao DN a falar de temas porque sabe que esses temas não vão chegar às pessoas. E a presença de determinadas pessoas em determinados programas não é inocente. É efetivamente para passar em determinadas mensagens, ainda que sublimes, ainda que a cozinhar, para as suas audiências. Legenda por Sônia Ruberti